Olá amigos, bem-vindos de volta ao nosso canal. Muito obrigado por nos acompanhar nesses passeios pelas cidades do interior paulista. Estamos chegando na cidade de Monções, que tem uma história interessante e o lugar parece bem acolhedor e agradável. O nome Monções faz referência às expedições fluviais que ligavam São Paulo a Cuiabá no século XVIII. Essas monções tinham o objetivo de abastecer os mineradores de Mato Grosso e de trazer ouro para o estado de São Paulo. Os habitantes da cidade de Monções se chamam monsolenses. O município se estende por 104,2 km² e contava com 1.937 habitantes no último censo. Monções é vizinho dos municípios de Turiúba, Gastão Vidigal e Macaubal. Monções se situa a 41 km a sul-oeste de Monte Aprazível, a cidade mais próxima nos arredores. Então vamos à história de Monções. No final do século XIX, Vicente Gonçalves dos Santos, um fidalgo mineiro, se estabeleceu nas margens do Ribeirão Santa Bárbara. Ele trouxe utensílios, plantas, sementes e criações de sua terra natal, Ponte Nova, Minas Gerais, e nobiou o local de Ribeirão Ponte Nova. A ocupação das terras se consolidou na década de 1890, quando Vicente registrou a posse da fazenda em Jaboticabau. Com o passar do tempo, novos municípios surgiram ao redor e Vicente garantiu a posse de suas terras ao contratar o engenheiro alemão Dr. Roberto Todluck para demarcar sua fazenda. Em 1904, Luck vendeu parte dessas terras para Adolfo Guimarães Corrêa e, por sua vez, as vendeu ao coronel José Francisco da Silva Varginha em 1906. O filho do coronel, Dr. Solon da Silva Varginha, mais tarde transferiu-se para Rio Preto e trabalhou na demarcação das terras. Na década de 1930, a crise econômica intensificou a venda de terras e o desenvolvimento da região. Diversos proprietários se estabeleceram e, em 1935, o primeiro cruzeiro foi umbido, marcando o início do povoado de Paraúna, que posteriormente foi renomeado para monções. A derrubada das matas e a plantação de café e cereais trouxeram mais pessoas para a área, e o Dr. Lino Braille ajudou a desenvolver a infraestrutura local, doando terrenos para escolas, cemitério e outras necessidades públicas. Com o tempo, a ocupação se consolidou e a região prosperou com criação de gado e suínos, novos municípios surgiram a oeste de Jaboticabau e monções se tornou parte desse movimento de expansão. A distância entre São Paulo e Monções é de 527 km. O tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades é de aproximadamente 5 horas 46 minutos. Já em linha reta, a distância entre São Paulo e Monções é de 464 km. Agora vamos mostrar a cidade do alto e no final do vídeo iremos mostrar a área de lazer, que é um lugar muito agradável para se passar um final de semana. Ainda mais, além de terrenos, a partir de 529 km. É uma história queance ao passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo para o passo a passo a passo a passo, A diante de uma é a despossessão de fortaleza em mendo a tirar e a framboca e a combate na maneira de usar a peça. Música 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 Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história e da cidade de Monções. É incrível ver como a coragem e a determinação dos pioneiros moldaram esta região, transformando de um sertão inóspito em uma cidade próspera. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este. E, claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever agora mesmo. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Temos muita coisa bacana vindo por aí. Muito obrigado por assistir e pelo seu apoio. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!